Olá Mistura Fina, hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021, estamos inaugurando aí mais um mês com excelentes expectativas e perspectivas para esse finalzinho de ano, né? Já tomei minha primeira dose da vacina, você tá conferindo aí, levei a agulhada. Dando graças a Deus por ter chegado o meu momento, não é porque eu tô com idade não, viu que tá quase, mas é pelo trabalho na indústria da comunicação, né? Então, toda a galera da comunicação aí já tem o direito, que tenha mais de 50 anos eu acho, né? Um negócio assim, mas tô muito feliz por ter recebido a minha dose da vacina. Mais uma vez agradeço aí ao pessoal da Secretaria de Saúde, que é um atendimento super legal, as meninas que fazem o atendimento, os rapazes são, ó, é um trabalho que vocês fazem realmente, é digno de receber um prêmio, viu? Parabéns pra você, Wagner Mageste, a Ana Clara, pessoal que tá aí à frente, né? Desse projeto tá muito bem elaborado, tá? E a gente sabe que é um trabalho desgastante, um trabalho difícil, mas parabéns aí, graças a Deus recebi a minha vacina. Gente, hoje tem duas atrações do palco virtual aqui no programa Mistura Fina, que eu tenho certeza, né? Tá rolando lá no YouTube, mas também vou te dar aqui uma oportunidade de assistir um pouquinho do show do nosso grande Marcos Mota, a dupla Marcos Mota e Júnior, foi um showzazo, tá sendo agora. E também dessas meninas que começaram na escola de música Geraldinho do Cavaquinho, que é o grupo Lu Acende, a professora e suas alunas, mas que vocal, né? É muito gostoso o repertório que elas escolheram e nós vamos mostrar também um pedacinho aqui no programa Mistura Fina desta apresentação do palco virtual. E eu recebi a visita do amigo Cleidson Filipe, é da Irmandade Motoclube Irmã. E ontem a gente teve a alegria de entregar as nossas letras para mais dois integrantes. Uma letra para o nosso querido Andrezinho, o meio quilo, e para o Luan. O Luan, para vocês terem uma ideia da seriedade, que é esse assunto de motociclismo, o Luan é meu filho. Ele convive com esse meio de motociclube desde que nasceu, né? E a partir do momento que fez 18 anos, que tirou a carteira de habilitação, decidiu que queria prosseguir nesse caminho de motociclista, de motociclismo, né? Junto com os motoclubes, ele teve que começar do zero, como todo mundo tem que começar. E o Pará de Minas, a cultura está efervescente mesmo, como diria o meu amigo, o Ângelo Cáfaro. Não é, Ângelo? Está efervescente, está brilhante, né? O Elton Simão, ele criou o Cultiva Experiências Culturais, que é um projeto cultural maravilhoso, que foi realizado todo online, está ainda no ar, através do seu canal e da sua plataforma. Então ainda vale a pena, você verá todos os shows na íntegra, todas as entrevistas, a questão cultural, você vai ver lá na plataforma do Cultiva Experiências Culturais. E nós vamos trazer aqui, puxar aqui a entrevista que o meu amigo, meu repórter, né? O Guilherme Diniz fez com a galera da Algezeira. Algezeira! É muito bacana a entrevista, vale a pena dar aquela conferida. E essa semana eu estou ouvindo falar muito pessoal, o Shopping Pará de Minas, o Fábio Camal, está bombando, está bacana, está indo, está isso. Então, mas se quer saber, vou dar um pulinho lá, né? É vontade de ver as pessoas. E essa semana eu pensei aqui com os meus botões, vou dar um pulinho, vou dar um rolê lá no Shopping Fábio Camal, mudar os ares um pouquinho, botar a cara para fora, para a gente ver como é que está. Fui lá no cinema, o cinema está funcionando, está vindo gente de fora, né? O pessoal está tendo muito cuidado, é lógico, com a questão do ar, né? A troca do ar, o uso de máscara, o álcool para molhar os dedos. Meu dedo nem tem mais coisa, tanto álcool, nem tem mais sensibilidade. Mas todo mundo está, vai assistir o filme, lançamentos e fechei com o Felipe de novo, a promoção aí, né? O Cine Hits é 10, viu? Você vai fazer o seguinte para participar, você vai convidar, vai marcar. Eu já coloquei no meu Instagram, Maurício Azevedo 21, já coloquei lá a promoção. Como você participa dessa promoção Cine Hits é 10? Você vai pegar esse vídeo que eu falo da promoção e vai mandar para 9 amigos. Esses 9 amigos vão se inscrever, vão curtir o canal e fazer aquelas bobagens todas que o pessoal faz, vocês já estão cansados de saber. E se você for o sorteado, você vai ganhar esses ingressos, vai ganhar 10 ingressos. Um para você e mais 9 amigos, tá? Promoção como essa, só o Mistura Fina e só o Cine Hits para dar para você aqui em Pará de Minas, tá certo? Então, ó, e quando você tiver ganho, o Mistura Fina vai acompanhar a sua turma. É, vai acompanhar, vai assistir o filme com você, vai ser bacana. Então, ó, promoção Cine Hits é 10. É a oportunidade de você participar também do programa Mistura Fina. Fora das Cavernas O dia hoje tá ótimo pra morrer! Pessoal, adivinha o que eu encontrei? Desculpa, querido. Pensamos que fosse um predador tentando nos matar. Não peça desculpa por um círculo de morte eficaz. Os Kudos 2, Uma Nova Era Não acredito. O seu acessório é um bicho preguiça? O meu acessório é um bicho preguiça? Esse é o braço. Esse é o braço. Então, fiquem ligadinhos porque o Mistura Fina tá começando. E agora direto do Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida, meu repórter por um dia que já passou de um dia, já tem dois dias, que é o grande, o meu amigo, o grande Guilherme Diniz, diretor aqui do teatro e que ajudou na organização desse evento muito bacana, que é o Cultiva Experiências Culturais. Roda VT! Olá pessoal do Mistura Fina, nós estamos aqui no Camarim do Teatro Municipal pra conversar com a banda All Jazzera, que acabou de se apresentar aqui no Cultive, no Festival Cultiva Experiências Culturais. E a gente vai conversar agora com o Gustavo, que é integrante da banda, e vai falar pra gente como que foi participar desse festival, como que foi a expectativa e como que você avalia a sua apresentação. Então Guilherme, pra gente é uma alegria grande estar aqui no festival, é uma oportunidade de ouro, né, a gente mostrar um pouquinho de nós, que é a nossa música, e nos sentimos mesmo muito felizes de estar aqui e mostrar a nossa música pra todo mundo, né, uma música diferenciada, uma música que normalmente a gente não vê em todos os lugares, né, na TV, no rádio, mas graças a festivais assim, nós conseguimos mostrar essa outra vertente que é diferente um pouquinho. Isso é muito interessante, gente, porque uma das propostas do Cultive é justamente mostrar a diversidade da nossa música paraminense nas suas mais diversas linhas. E uma coisa que você falou, Gustavo, que é muito interessante é a banda é de Pará de Minas, é formada aqui. Conta pra gente um pouquinho da história da All Jazzera pra quem ainda não conhece. Então, pessoal, a All Jazzera surgiu em 2017, numa demanda de estudo e também de tocar, e daí pra cá nós fomos tocando nos lugares, festas de casamento, fomos tocando em festivais. O que fez mesmo a All Jazzera se aprumar, digamos assim, foi uma temporada de três meses tocando toda quinta-feira na casinha, onde nós conseguimos estabelecer um projeto muito interessante, que era trazer outros músicos pra tocar com a gente, né. Então foi inclusive assim que o Glaucio entrou na banda. Então ele foi um dos nossos convidados e agora nós temos um novo integrante também, que é o Rafa, e daí a gente foi crescendo, crescendo e somos o que somos, né. Estamos aí. Vou conversar agora com o Rafa, que é o mais novo integrante da banda, e ele vai falar um pouco pra gente sobre como que você avalia, Rafa, nesse período de pandemia em que o setor cultural sentiu tantos impactos, né, do isolamento, das restrições, um festival como esse, pra renovar o setor cultural, dar mais gás e valorizar os artistas. Como que você viu a iniciativa do Cultive nesse contexto? Ah, eu acho uma iniciativa maravilhosa, principalmente porque tá privilegiando bastante os músicos aqui de Pará de Minas, né, não só os músicos, mas artistas também de outros setores, os técnicos, né, as pessoas que montam som, tá movimentando o teatro, vocês estão aqui hoje graças ao festival, então é um movimento muito grande, e eu acho que, assim, de extrema importância, e veio acalhar, igual você falou, nesse momento agora que não tá fácil, principalmente pra nós, artistas, né, que somos os primeiros a serem cortados, né, a prioridade são outras coisas, então, assim, tô muito feliz, satisfeito, e achei muito bacana, e honrado de estar participando desse projeto. Muito bom, e pra finalizar, eu queria ouvir do nosso amigo João, quais são os próximos passos da banda? Os próximos projetos, os sonhos, o que você já tem aí em mente, hein? Isso, a gente tem os projetos em mente, né, a gente vai entrar pro estúdio pra estar gravando umas músicas, entendeu? A gente tá lançando essas músicas aí, música instrumental, então a gente tá com bastante projeto em mente, só esperando amenizar essa pandemia, pra pôr tudo pra funcionar, e o festival é uma oportunidade também, pra gente tá mostrando esses projetos futuros que vão tá vindo também, então a gente tá com algumas coisas aí na caixinha guardada, só esperando amenizar pra poder pôr, pra todo mundo tá ouvindo aí, ok? Legal, músicas autorais também? Isso, a gente tá com um projeto de músicas autorais também, entendeu? Não só músicas já conhecidas, que nós tocando, né, músicas brasileiras e internacionais, mas a gente tá com um projeto também de músicas autorais também, pra estar apresentando pra galera. Muito bom, a gente fica por aqui, mas fica ligado, porque daqui a pouco tem mais músicos aqui no festival, e você vai ficar por dentro de tudo. Hoje você pode dar um grande passo. Navegar com ultra velocidade. Assine 100 MB por R$ 99,90, e ganhe 300 MB com instalação e ultra Wi-Fi grátis. Isso mesmo, 300 MB por R$ 99,90 com instalação e ultra Wi-Fi grátis, pra você navegar ilimitado. PR Super, a internet da gente. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as resinas, se elas clareiam com clareamento. Então pessoal, as resinas não clareiam com clareamento. Quando você faz o clareamento e tem resina nos redes anteriores, essa resina tendem a aparecer durante o processo de clareamento. Porque elas embelecem, elas ficam compactas, elas degradam. Então isso vai acontecer mesmo. Os dentes vão clarear e algumas resinas podem ficar aparecendo no seu clareamento. Mas existem formas e meios simples de resolver isso. As resinas não precisam ser todas trocadas. Resinas que têm boas qualidades, elas não têm nenhum tipo de degradação marginal, elas não estão filtradas, elas podem ser reparadas. Então existe uma forma da gente remover essas resinas superficialmente, de modo menos invasivo possível, pra gente restabelecer e revitalizar essas resinas e sobre isso ficar bem bonito também. Tá bom? É só isso. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Uma dica rápida pra você, motorista! O Posto Milionário em Pará de Minas garante a qualidade dos melhores combustíveis, com os preços mais baixos da cidade. Passe no Posto Milionário e confira os testes de qualidade, feitos com toda a segurança. No Posto Milionário também tem várias promoções, com sorteio de brindes pra você. Posto Milionário. Venha conhecer, encher o tanque do seu veículo e economizar. Avenida Ovidio de Abreu, 614 Vila Romualdo Pereira da Silva, em Pará de Minas. Propósito é aquilo que nos faz seguir em frente, que nos enche de otimismo e determinação. Quem tem propósito sabe onde chegar e aproveita cada oportunidade para fazer acontecer. Porque ter propósito é mais que sonhar. É trilhar caminhos para realizar. E quando se tem com quem contar, podemos chegar mais longe. É com esse propósito de crescer juntos que o Cicobi Crede Rural se instalou na Rua Cardeal O Golino, no bairro São Francisco. Seja bem-vindo! Gente, vem comprar na pele, viu? Peças maravilhosas. Olha aqui, mulherada. Nossa! Eu já me gosto também. As basiquinhas, o pretinho, olha. Para as vacas, nada básico. Nada básico, isso. Nada básico, gente. Mostra a calcinha dele. Olha isso. Olha isso. Para tudo, Brasil. Vamos usar a Tamara. Para tudo, Brasil. Olha isso. Nossa estima lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. E para os homens, além de... E para os homens, cadê? Cueca, pijama masculino, coleção nova de dos pais. Pode vir aqui que tem. Todos os tipos de pijama. Calça com blusa de manga curta, short com blusa de manga curta, pijama de frio. Tem tudo. Sex shop também, quem quiser. Tem tudo. Aonde que está na pele? No Fabricamall. Do lado da flow. Quase em frente de fama. Doi Mistura Fina está de volta a promoção com o Cine Hits. Você e mais nove amigos podem ganhar um dia de cinema. É verdade. Então, promoção Cine Hits é dez. É você. São dez pessoas convidadas do Cine Hits e do Mistura Fina para vir curtir filmes aqui no Shopping Fábrica Mall. Então, participe da promoção. O Cine Hits é dez. Tudo bem, Mistura Fina. Olha só quem a gente encontra aqui pelo Shopping. Deixa eu colocar a máscara aqui porque você já sabe, né? Olha só a nossa mais famosa. Ele que é famoso, né, gente? Todo mundo conhece Maurício Azevedo. E parabéns, né, Maurício? O programa é sensacional. Arrasando aí, como sempre. Está faltando você, viu? Em breve, aguarde. Vou estar de volta, hein? Olha, a gente está aqui tentando levar a Tamara de volta porque o quadro dela é sensacional. Não tem o Brento, mas tinha as doivas, a Silmara. Agora o povo começou a casar de novo, começou? Graças a Deus, né? Os eventos começando aí, né? Mais restrito, intimista. Mas a gente começa aí a tentar um novo normal, digamos. Mas se Deus quiser, todo mundo vai estar em breve vacinado. Isso, gente. Eu acredito que o YouTube todo mundo vai estar bonito. Eu já vou ser vacinado. Deve ficar de idade não, viu, gente? Porque eu trabalho na indústria, na comunicação. Isso aí. E olha, nós estamos aqui no evento da live. Como é que chama aqui? Estúdio Live. Estúdio Live da Gabi. Eu vou chamar ela aqui. Chegou. Que que é, gente? Tudo bem? Gabi, fala pra gente sobre o nosso estúdio Live. Oi, gente. A Live, ela é uma marca que já existe há mais de 20 anos. Que chique. Ela é especializada em model fitness e beachwear. E está fazendo um maior sucesso aqui em Tamara de Minas. A gente já tem loja em BH, em Divinópolis. No Brasil inteiro tem loja da Live. Todo mundo ama sucesso nas academias, pilates, estúdio de dança, tudo. E eu, assim, sou um menino com corpo fitness, né? Assim, muito fitness. O que você me recomenda? A gente tem roupa também. A gente tem masculino, infantil. A gente tem a moda plus size também, pra quem não sabe. Pra mulher curvilínea. Ela olhou pra mim e falou plus size. Eu não tô entendendo. De jeito nenhum. Olha. De jeito nenhum. A gente tem só looks lindos. O look que eu tô hoje, ele é live também. Olha, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. É o nome do quadro dela, hein? Tá maravilhosa, viu? Aguarda em breve. Inclusive, gente, a loja tá toda com promoção. Tem desconto de até 40% nas peças. Então, vem aqui pra vocês conhecerem a loja. Vem aqui no Fabrica Mall. O shopping tá lindo. Tá todo mundo esperando vocês. Tá só fazendo lançamento? Não, a gente tá fazendo um lançamento hoje. Olha, legal. Estamos com umas meninas aqui, com a Tamara e com as outras meninas aqui, fazendo uma divulgação na loja. Dando uma movimentada nas redes sociais aqui de Pará de Minas. E apresentar, né? E apresentar pra cidade, né? E apresentar pra cidade a loja, a marca, as nossas roupas. Tá tudo lindo. Pode vir e acompanhe nas redes sociais. Tamara maravilhosa? Tamara maravilhosa. Gabi, você batizou o quadro da Tamara. Tamara maravilhosa. Adorei. Arrasou. Tamara, Tamara. Gente, olha só. Bacana, sucesso, Gabi. Porque Pará de Minas, ela tem essa coisa de gostar de coisa boa. Com certeza. Quem quer qualidade, roupa fitness, pode vir aqui na loja. E quem conhece, quem já usa live, já sabe que é sinônimo de qualidade. As roupas vestem muito bem, dão conforto. É só vestindo pra saber. Então vem aqui na loja, segue a gente nas redes sociais. No WhatsApp também, pode mandar mensagem pra gente. Vai ser um prazer atender vocês. Bacana demais, gente. Eu já vou até olhar umas roupinhas assim, plus size. Pra ficar assim, bem bonitinho na pita. Mas vamos ver, ó. E tem promoção de até 40% nas peças. Tá bacana. Tem uma galera muito bacana aqui. Na divulgação. Né? Influenciadores e tudo mais. E no clima já de festa junina. Né? Com pipoca pra todo lado, né? Tá maravilhosa. É isso aí. Saudade dessa menina. Eu gostei do nome sugerido aí. Tá maravilha. Pois é, gente. Volta ou não volta, hein? Vamos colocar uma enquete aí. Volta ou não volta ou não mistura? Fina, Tamara. Pro programa Mistura Fina na TV aí. Tá maravilha, hein? É a nossa estúdio live aqui no Shopping Fábrica Mall. Que tá, ó. Bombando. Hoje, dia 25 de junho de 2021, encontrei um velho amigo, um dos caras mais famosos do esporte em Pará de Vidas, porque ele era, ó, ele jogava, ó, jogava bem. Depois ele virou a bola. César, meu querido, aniversariando hoje junto com a esposa, comemorando com o Shopping aqui, né? E fazendo com as 20 e quanto, hein, César? 5.4. Ó, gente, eu vou falar um negócio, 54 aninhos, eu vou fazer 53, não 167. 67. 67, assim, 68. Essa geração dos anos 60 não tem melhor não, não tem, César? Tem não. É, frango caipira, não é frango de grande não. Ô, César, conta pra gente a história de artilheiro. Você veio pra Pará de Minas, convocado aí pra ser um jogador de futebol. Eu lembro que em todas as matérias que eu fiz com o Luiz Darby sobre a história de grandes nomes de Pará de Minas, quando o assunto era esporte, sempre tinha o César no meio, né? É, cheguei aqui em 87, né, novinho, né, e joguei nos melhores times de Pará de Minas, com equipes pesadas aí, de grandes craques na época, né, e graças a Deus eu fui feliz, né, fui artilheiro várias vezes e considerado o melhor centroavante da década de 90. Olha só, parabéns pra você. Eu lembro de uma homenagem que nós fizemos pra ele, foi o quê? Na formatura, né? O menino ficou emocionado. É, formatura, quando eu fiz a formatura, minha esposa fez a homenagem, né, foi muito legal a participação do pessoal que falou muito bem e foi muito, eu fiquei muito feliz. Emocionado. Emocionado. César, parabéns pra você. Obrigado. É, o gerente da Unimed, a Unimed é uma das grandes instituições de Pará de Minas também, de respeito, e isso porque tem gente no lugar certo, gente certa no lugar certo, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve e que muita coisa boa vem aí, né, dos 47, 48, 49, nos 50 minutos do segundo tempo. Isso mesmo. A Unimed está bem consolidada no mercado, a gente tem alguns projetos pela frente aí, vamos inaugurar daqui a pouco a ampliação do plano de atendimento, e tem vários outros projetos pela frente aí. Isso aí, parabéns. Obrigado. E sucesso aí. Obrigadão. Um abraço, amor. Boa noite pra você. Obrigada. Bom, amigos do Mistura Fila, estamos de volta e olha, uma dica super bacana pra você que gosta de presentear, mas presentear criativamente. Olha aqui, pra dar um presente pra aquele amigo cachaceiro, aqui, agora que você dá um presente pra aquele amigo cachaceiro que é folgado, aqui ó, tem isso aqui pra lembrar que seu chupo acabou. Olha aqui, gente, que bacana. E personalizado. Você pode fazer igual eu tô fazendo aqui, ó, criar sua arte, mandar vetorizado, ó, eles mesmos consertam aqui, e você faz um presente criativo pra pessoa, igual eu tô fazendo aqui pra André Paulino, que tá completando 40 aninhos, 4.0, fazendo um presentinho criativo pra ela aqui também. E pra você que é jovem, assim como eu, Tim, tem todo tipo de camisas pra você que curte banda, curte a geração pop, olha aí. Tá aí que gosta desse negócio aqui, ó, money crash. E a Pop Store fica aqui na Rua do Rosário, qual que é o endereço? Número 83. Pop Store, gente, Rua do Rosário, número... 83. Agora, se você quiser ir pra Londres também, tem aqui a cabine de Londres, você vai fazer uma ligação, né? Não é isso, meu querido? É isso aí, com certeza. Pop Store é da hora, hein? Nossa, que vem conhecer. Vem pra cá conhecer, ó, Super 10, viu? E é na hora! Estamos aqui na produção do programa Mistura Fina. e eu recebi a visita do amigo Cleidson Felipe, é da Irmandade, Motoclube Irmandade. Ô, Cleidson, conta um pouquinho da história desse Motoclube pra gente, a importância que é aí, né? Pra quem gosta realmente de praticar o motociclismo. Fim pra cá. Fim pra cá. Tchau! Fala Maurício, beleza meu irmão? Estou aqui hoje no Mistura Fina, convite para falar um pouquinho da nossa história. Eu sou o Gleidson Felipe, sou o presidente do Motoclube EI, a Irmandade, aqui de Pará de Minas. O Motoclube foi fundado em 2013, mas a nossa história já é muito mais antiga. A gente começou a andar com o motociclismo em 97 e faço parte de motoclubes desde 99. Estive aí junto com outros irmãos no Vikings Brasil Motoclube. E depois, por várias razões, eu, um motivo pessoal meu, pedi afastamento. E com o final do Vikings Brasil, a gente acabou fundando a Irmandade Motoclube lá em 2013. Nós fomos apadrinhados pelo Lobo Solitário Motoclube, que hoje é o motoclube mais antigo de Pará de Minas. Está indo aí para os seus 20 anos, inclusive um abraço para o Ninja, nosso grande padrinho. E hoje nós já temos outra descendência. Hoje, nosso clube, o EI e Irmandade, já é padrinho do Machados, Machados no Asfalto. A gente é padrinho do Velho Jack, a gente é padrinho do Persex, a gente é padrinho do Brutus também. Grande abraço, maluco. E estou aqui hoje, convite, para que as pessoas conheçam um pouquinho do que é esse universo de motoclube. Que durante muitos anos foi marginalizado, o motociclista era sempre visto como bandido, como marginal. Inclusive, quando a gente vê filme, quando a gente vê novela, o cara mau é sempre o cara da jaqueta preta que está andando de moto. E, na verdade, não é bem isso. No meio de motociclista, a gente só tem, a gente chancela sempre pessoas de bem. Porque para entrar, para carregar um brasão, esse brasão que eu carrego aqui nas costas, e que todo motociclista carrega, tem que passar por muitas etapas e tem que provar o seu valor a cada dia. E não é provar o seu valor em cima de uma moto, é provar o seu valor na vida. É a sua seriedade, é a sua conduta, é o respeito às regras de trânsito, respeito à lei, respeito a tudo, respeito às pessoas, enfim. E ontem a gente teve a alegria de entregar as nossas letras para mais dois integrantes. Uma letra para o nosso querido Andrezinho, o meio quilo, e para o Luan. Luan, para vocês terem uma ideia da seriedade, que é esse assunto de motociclismo, o Luan é meu filho. Ele convive com esse meio de motoclube desde que nasceu, e a partir do momento que fez 18 anos, que tirou a carteira de habilitação, decidiu que queria prosseguir nesse caminho de motociclista, de motociclismo, junto com os motoclubes, ele teve que começar do zero, como todo mundo tem que começar. Então já tem mais de um ano que ele oficialmente, um próspero, que a gente chama de PP, dentro do clube, e ontem ele recebeu a primeira letra do colete dele. Então nem o filho do presidente tem moleza para entrar. É uma coisa muito séria, para que a pessoa saiba o valor, saiba respeitar, porque quando um integrante coloca um brasão de motoclube nas costas, eu costumo sempre falar nas cerimônias, ele deixa de ter o nome dele e passa a ter o nome de um clube. Ele carrega toda uma história, ele tem a responsabilidade sobre todo mundo, sobre a história de todos. Então a gente leva isso muito a sério. Quero deixar aqui meu abraço a todos os presidentes de Pará de Minas, Um grande abraço aí para o nosso amigo Giovanni, que é o nosso diretor Pará de Minas, do Abutres, para o Morceguinho, para o Fábio, para o Maluco, para o Ninja, para toda a galera aí, para o Berê, nosso grande irmão aí Berê, e para toda a turma aí, gente. Vamos esperar só esse momento difícil que a gente está vivendo aí passar, para a gente poder reunir de novo e fazer as nossas festas que a gente sempre gosta de fazer. e bons ventos e boas estradas para todo mundo. A promoção Compra da Sorte e a Cipã continua distribuindo prêmios e mais prêmios para quem compra no comércio de Pará de Minas. Para participar da etapa Dia dos Pais, é só pedir o cupom nas lojas associadas a Cipã e concorrer a três vales compras de cinco mil reais. Isso mesmo, são quinze mil reais em prêmios para você comprar o que quiser. Mas não se esqueça, peça o cupom da etapa Dia dos Pais. Promoção Compra da Sorte e a Cipã. Agora com toda a força do Cicobi e a Cicredi. Muitos, muitos prêmios para você. Se você tem um Chrysler 300C SRT8 ou um belíssimo carro popular com um belo motor 1.0, não faz a menor diferença para o Buio. Por quê? O atendimento é sempre diferenciado e o resultado, surpreende, supera todas as expectativas. Por quê? Porque ele ama o que faz e quem põe o coração no trabalho faz bem feito. Lava Jato do Buio, bem no centro de Pará de Minas, ali pertinho do santuário. Música Com todos os cuidados necessários aí dentro desse período de isolamento social, vou pedir permissão a você para tirar essa máscara. Porque o recado que eu tenho é muito importante. Ainda é cedo para dizer que a pandemia está passando, precisamos nos cuidar. Pode contar com a Macuco. A Macuco também se preocupa em manter as medidas de distanciamento necessárias para evitar a contaminação, para que você se sinta seguro na hora da sua compra. E precisando, claro, a Macuco entrega na sua casa. Se você precisou, fala tudo bem. E no Pet Minuto de hoje, vamos conversar um pouco sobre os passeios noturnos dos gatos. Música Quem experimenta, não troca por nada. 4. A escolha que faz bem. E é hora de Pet Minuto no programa Mistura Fino. No oferecimento, rações 4. Escolha bem, escolha a sua 4. É hora de você saber mais sobre os cuidados que deve ter com o seu melhor amigo, com o seu animal de estimação. E, aliás, hoje nós vamos responder a pergunta de uma telespectadora, que está com um problema. O gato que ela tem em casa é muito acostumado a passear à noite. E agora? Como é que faz isso nesse período de pandemia? Doutor Idael, socorre a moça lá, ué. Pois é, a gente está preocupado agora com essa questão dos passeios noturnos dos gatos por causa da pandemia. Mas a gente devia estar com essa preocupação como uma constante. Esse animal, ao sair, ele não só pode carrear para dentro de casa quando voltar um vírus, um coronavírus transmissor da Covid-19, mas ele pode estar trazendo para dentro de casa uma série de outras enfermidades. Então, o ideal é que o animal não saia, né? Não, mas não tem jeito, o gato sai. Se nós voltarmos 15 anos atrás, a gente vê essa alegação muito comum para os cães. Os cães têm que sair, é da natureza dos cães irem para a rua. Não, eles estão agora vivendo uma outra condição. A gente tem que mudar essa natureza, mudar esses hábitos. Eu tenho que criar um enriquecimento ambiental para que esse animal fique. E nesse ponto, o animal castrado, ele é muito mais tolerante a permanência no domicílio do que o animal não castrado, que vai ter um estímulo sexual, uma pulsão para andar mais. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para tentar minimizar isso é a castração. E outra é criar os obstáculos para que o animal não saia. Ah, mas hoje meu animal já sai. Se o seu animal já sai, então nós vamos redobrar os cuidados. E aquilo que em programa passado a gente falou para os cães, a gente pode pensar para os gatos. Chegou em casa o malandrinho que estava passeando, pegá-lo e fazer uma higienização das patas com produto à base de clorexidina. Doutor Dael, mais uma vez, muito obrigado. Então, fique atento também aos passeios do seu gato. Este foi o Pet Minuto Oferecimento de Rações 4. Escolha bem, escolha sua 4 e até semana que vem. A Cerâmica Beatriz é conhecida em toda a região há mais de 40 anos pela produção do melhor tijolo de laje. Mas agora também produz tijolos para a construção da melhor qualidade e preço do mercado. Cerâmica Beatriz é tradição, é qualidade, é preço. Sua obra merece. Você merece o melhor. Cerâmica Beatriz. Rua Padre Zanor 550, Dom Bosco, Pará de Minas. Telefone 3232-6428. 3232-6428. Drogaria Americana. A rede de farmácias do seu jeito. Na Drogaria Americana, você tem o exclusivo programa Poupe Já, que confere os menores preços em medicamentos, manipulação de fórmulas, entregas em domicílio e atendimento 24 horas. Isso mesmo. Só uma grande rede, que nem a Drogaria Americana, oferece tudo isso e muito mais. Variedade, confiança, atendentes e farmacêuticos experientes, dermocosméticos e beleza. Ofertas todos os dias e cuidando da sua saúde. Vem correndo para a Drogaria Americana e confira. Opeça pelo nosso Televendas. 3232-2401. Drogaria Americana. A rede de farmácias do seu jeito e da sua família. Momento para a Lume no programa Mistura Fina. É hora de você saber mais sobre como manter corretamente o seu veículo, a manutenção do seu veículo. E a pergunta de hoje chegou pelas redes sociais. É um telespectador que observou, levou o carro no mecânico, e o mecânico disse que o óleo de freio estava com água. E ele ficou preocupado. O que será que promove isso? Hora de conversar aqui com o Jefferson. Gonçalo Jefferson. E aí? Normal, Renato. Hoje nós temos três tipos de fluido no mercado, que é o DOT 3, o DOT 4 e o DOT 5.1 no mercado. Quanto mais avançado esse DOT, menos contaminação com água ele tem. Como essa água foi parar no seu reservatório? Provavelmente é um DOT mais inferior, e devido a ele superaquecer por causa do disco de freio, ele há uma condensação, não tem por onde essa condensação sair, e com o passar do tempo vai se misturando água com o fluido, até chegar a um ponto que o ponto de água é maior do que o ponto de fluido. Existe um equipamento que mede essa divisão, e quando é detectado que o percentual de água está acima do normal, o correto é você substituir a troca. Tendo essa dúvida, venha até a Paralubre, nós fazemos a medição, e se necessário, efetuamos a troca do sistema inteiro de fluido de freio. E de quebra, Paralubre ainda vai fazer a verificação de 35 itens na manutenção do seu veículo, sem cobrar mais por isso. Paralubre é troca de óleo inteligente, lembra para a galera onde é aqui, Gabriel? Ficamos de frente ao posto Stop Shop, e o telefone de contato é o 3232-7100. Te digo e repito, Paralubre é troca de óleo inteligente. O mundo inteiro, né? Grupo vocal é grupo vocal. Não tem instrumento mais bonito que a voz humana, não é isso? Verdade. E eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Eita. Já, a coisa aperta, né? Olha, em setembro, Pará de Minas vai completar 162 anos de emancipação político-administrativa. E uma amiga minha que veio para Pará de Minas, lá de Ubar, lá em 2013, é isso? Em 2013. Em 2013, ela veio... Final de 2012, para ser mais exato. Finalzinho, né, de 2012. Ela falou que se apaixonou pelo hino de Pará de Minas. E na cidade dela nem sabia que tinha hino. Chegou aqui a primeira coisa, a primeira música que lhe foi apresentada foi o hino de Pará de Minas. Desafio, pode! Eu quero que vocês façam, quem souber a letra, um trechinho, não precisa ser tudo, não. Mas em homenagem à nossa querida Pará de Minas, que está quase fazendo 162 aninhos, um desafio aqui para o Lua Acende, o nosso hino de Pará de Minas, com a letra maravilhosa do nosso saudoso paviolo. E depois continua o show, viu, que a gente vai voltar no finalzinho, que eu não quero interromper muito, não, que eu estou gostando demais. Vamos, então, ao desafio, com o Lua Acende, o hino de Pará de Minas. Pará de Minas, cidade rainha, vestida de verde, do verde das serras, floradas de sol. Desde o peito e serra, a fé que é sacrário, de um tribo arrebou. Sinos, teares, e doam vestidos, sublime canção. És minha terra, encantada e feliz, orgulho do meu coração. O Maurício pegou a gente de surpresa, hein? Improviso aí. Mas, realmente, o hino é lindo demais, não é lindo? Muito bonito. Cativo. Desafio? É desafio. E parabéns. Eu queria aplaudir aqui, para não atrapalhar, né? Gente, dando sequência ao palco virtual com o Lua Acende. Vamos lá. Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé? Quantos elementos amam a casa? Fala, mulher. Quantos homens eram inverno, outros verão. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gêneram entre cabeças na ponta do esporão. Afolhado não me toque o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, desatando o cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Enquanto o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego, vagueia, procurando por um. Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem, você encontra equipamentos modernos, exames de última geração. E o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio X é na Raio Imagem. O atendente Coronel Roberto, 229 Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467. WhatsApp 379-9914-2467. A Paralar é o primeiro passo para que a sua casa saia do jeito que você sempre imaginou. Aqui você encontra os melhores produtos. Grande variedade para sua construção ou reforma. Com produtos de qualidade, você vai garantir a construção dos seus sonhos. Avenida Padre José Viegas, 207 Recanto da Lagoa, Pará de Minas. Telefone 3236-4302.